A gente está falando sobre essa parte de fluxo, o Vitor, você é um cara que costuma ficar bem posicionado no portfólio, posição de caixa nem sempre você mantém com níveis altos, você está próximo de zero. Eu queria ouvir um pouco da sua estratégia ao longo desse ano, porque ao contrário do que aconteceu muito com a classe como um todo, o pessoal tentou manter posição de caixa em alguns momentos para tentar surfar uma onda que talvez não veio, depois o índice andou e não estava posicionado, teve que correr atrás, perdeu essa caminhada. Você estava o tempo todo posicionado. Por que dessa estratégia? Por que você não faz esse tipo de alteração? É porque o nosso fundo de ações é feito para ter ações. E esse asset allocation, que é ter ações, ter caixa, isso tem que ser feito pelo cliente, pelo alocador, que está antes do dinheiro chegar no FIA. Então, quando a pessoa colocou o dinheiro no fundo de ações, ele vai 100% para ações. Ah, Vitor, eu vi que não é 100%, 99, 99,5%, é um ajuste aqui a colar. O nosso fundo de ações não vai ter 100% em ações quando as ações estiverem muito caras e estiverem com baixa margem de segurança. E aí a gente vai ter menos ações. Isso não aconteceu ainda. A gente, nos períodos mais complicados, o fundo nasceu num período complicado, 2021, a gente tinha 30% de energia. Então, qual é a nossa estratégia? Não é não ter estratégia, ah, eu compro 100% e vou para casa. Não, a gente tem uma estratégia. Qual? Ir para papéis de beta menor. Então, a gente tinha 30%, 30% a gente não passa em nenhum setor. É 30% por setor e a gente normalmente não tem mais de 10% por ação. Então, a gente tinha 30% de energia e o mercado caiu. Foi para 32% de energia sem comprar uma ação, só pelo fato das energias terem segurado. Aí a gente foi vendendo para enquadrar de novo. Hoje a energia é pequena, no fundo, não lembro de cabeça aqui, posso pegar a cola, mas a energia é menos de 10% do fundo. Hoje o financeiro é o maior, financeiro, materiais básicos, depois agro. Então, a gente, a nossa estratégia é assim, escolhendo quais tipos de empresas a gente vai colocar para cada momento. E quanto mais uma empresa cai, na nossa avaliação, se o fundamento não mudou, mais peso ela vai ter na carteira. Muito mais peso. Você não sente receio de tomar, às vezes, uma pancada na cota por estar posicionado desse jeito? Pode acontecer. Pode acontecer da cota ter uma volatilidade maior. Mas volatilidade não é uma coisa que drive a nossa decisão de investimento. É uma coisa que a gente vai observar na cota. A gente tem observado uma vol menor. Se você pega o fundo que começou em 2021 até hoje, ele tem uma vol menor do que o do Ibovespa. Teve um momento que a gente aumentou a vol. A gente comprou papéis mais descontados, então acabou aumentando o beta, aumentou a volatilidade. Não por decisão de aumentar a vol. Olhando assim, essa elétrica aqui já não tem muito para subir. Essa Braskem está ridiculamente barato. A gente vendeu algumas elétricas e comprou o Braskem, por exemplo. E Braskem, cada dois meses, recebe uma oferta. Porrada para cima. Vamos falar sobre isso. Porrada para cima. E vai ser vendida de alguma forma, de alguma maneira. Os problemas estão bem endereçados. Então, a gente não é uma decisão macro de bota mais beta. Quanto que está seu orçamento de VAR aí? Já consumiu muito? Isso não é um papo que você não ouve essa conversa no assunto. Eu acho que... Sim, para gerir fundo de ações, nenhuma métrica de VAR ou de stress test vai ser motivo para zerar a carteira. Pelo menos nunca foi assim comigo. Ou para vender uma ação. A mudança fundamental e o stop, ele vem de uma mudança de fundamento naquilo que você acreditava para a empresa. Nem preço é motivo para stop, entendeu? É mudança de fundamento mesmo quando você está bem confiante no papel. Eu acho que é basicamente isso que você quer dizer. Aliás, eu acho que olhar preço de aquisição é um erro fatal. Você não olha muito para o preço que você adquiriu. Você vai olhar o motivo do que você... Por que você comprou aquela ação, entendeu? No caso, você é um cara fundamentalista. Eu comprei por isso, por isso, por isso. O fundamento mudou, ele vai se zerar com lucro, com prejuízo. Não importa. A gente recebe muita pergunta de pessoa física. A gente é bastante aberto com o Instagram e tudo. Aí a pessoa falou, ah, o que você acha de tal papel, meu preço médio? Eu falei, eu não quero ser rude, mas assim, não importa o seu preço médio. O mercado não liga para ele, nem sabe o que é. Caguei para o seu preço médio. Porra, que cara babaca. Não, não, não. É que o seu preço médio não vai mudar nada. O mercado abre. Na direção da ação, ou do fundo imobiliário, ou do fiagro, ou do fundo de ínfice, de hoje para frente. Não vai mudar nada. Tem ação que já foi R$1,00, que já foi R$100,00, e hoje, sei lá, está R$50,00. Ação está R$50,00, você tem que analisar R$50,00, e você não tinha ação. Você vai perguntar para ele qual é o seu preço médio, se é R$1,00, se é R$100,00, e isso vai mudar a sua análise? Por quê? Não vai mudar a sua análise. E por que quando o preço médio é seu, muda? Não deveria mudar. Muda para recolher ou não um DAF. Esse é um bom corte. Caguei para o preço médio. Já temos até o título. Marcelo, eu queria ouvir uma coisa a respeito dessa questão de fluxo ainda. Você chegou a citar que você vê valor em bastante empresa, essas principais do nosso mercado, as large caps, mas também no segmento daquelas que ficaram abandonadas. Quando a gente olha para a small, por questão de liquidez, muitas vezes, e os fundos sofrendo resgate, a gente sabe que tem muitas que ficaram esquecidas. Nessa última andada que a gente viu agora da Bolsa, você já começa a perceber os fundos de ações querendo olhar com mais carinho para esse tipo de empresa? Pensando até no cara que é o investidor pessoa física, que às vezes namorou com a menorzinha e está lá até hoje porque ninguém está querendo comprar, mas que tem valor ali dentro. O papel só não anda por falta de fluxo. Eu sempre tive comigo que a liquidez de um ativo, a gente fala principalmente de small cap, a liquidez de um ativo se dá basicamente por uma razão. Preço errado. Tanto para baixo quanto para cima. Então, quando o preço está muito para baixo, quem tem o papel não vai vender e não importa. Então, aí você tem um movimento de liquidez. E o contrário também. Quando você tem o papel sobrevalorizado, às vezes quem tem o papel está louco para vender, mas não acha um senhorzinho para comprar. Então, nesses dois extremos, a gente vê um movimento de liquidez grande. E quando você olha para a bolsa hoje, é justamente o que a gente vê. A bolsa está extremamente ilíquida. A bolsa caiu 50%, 40% volume negociado de um, dois anos atrás. Então, eu só consigo ver duas coisas. Ou a gente está muito caro, o que não me parece, ou a gente está muito barato. Ou um blend. Ou tem coisas muito caras e tem coisas muito baratas. Sempre vai ter. Eu acho que tem small caps caríssimas. E uma coisa que, por experiência própria, de sofrer muito no fundo, escopos lá atrás, por ter uma posição muito grande de ações muito ilíquidas. E aí, uma coisa que eu passei a olhar, e foi um critério, depois que a ENE já era morta, a gente já passou a adotar, é um critério de o tamanho da nossa posição, ele tem que estar baseado, obviamente, no percentual do fundo, mas também no percentual do free float da ação. Então, a gente nunca passava ali de 5% do free float de um papel. Obviamente, quando esses copos eram meados de 2010, tinha ali quase um bi e meio, um bi e 600, isso era um problema. Para gestores menores, não. Mas quando você tem uma gestora maior, você tem que olhar para isso. E hoje eu vejo alguns papéis de small caps com uma concentração de free float muito alta. É um cuidado que as pessoas têm que tomar nesse momento. Você tem que cuidar do passivo. Por exemplo, a gente tem um fundo de small caps. Ele é D180. A pessoa que pede o resgate hoje vai receber o resgate daqui a seis meses. Fala assim, Vitor, o seu RI deve te odiar, me odeia. Ele já está pedindo para poder diminuir o prazo. Está pedindo. Mas aí, porque ele fala que é ruim para poder vender. Eu falo, eu sei. Mas é feito para isso. O cara para entrar aqui, para entrar no small, o FIA não, D30. O FIA é D30, o PREV é D9, é normal. O small caps, ele é D180, porque a pessoa precisa saber, ao entrar, que a gente vai comprar ações que têm uma liquidez menor. O fundo é pequeno, tá? Não tem nenhum problema disso. Mas, ele vai precisar de 180 dias para sair, ele coloca aquele dinheiro que é o último que ele vai sacar. Então, se ele tiver um problema, ele vai sacar o dinheiro do DI, do CDB que ele tem, vai sacar dos outros fundos mais líquidos, e o último dinheiro que ele vai sacar é esse. Então, você tem uma volatilidade de passivo muito pequena. Ah, Vitor, mas não vende. O fundo é pequeno? Sim, mas a hora que vende é uma venda do cara ficar com você cinco anos, dez anos. Você constrói o passivo, e o passivo é o... no limite é o que te segura. Nos piores momentos. Porque, cara, é assim, em dia de chuva, protetor solar. Em dia de sol, guarda-chuva. Essa, assim, cara, quando você não tem mais ideia, porque seu fundo subiu, as ações estão caras, a captação vai bombar. E você tem que fechar o fundo, você não tem mais ideia para colocar. E o dia que você tem um tanto de ideia, tudo barato, você pode abrir teu fundo, pode falar com você, você pode contar a história mais bonita, ninguém vai querer. Então, cuidar do passivo é muito importante. Eu acho que a gente viu, e a indústria de fundo aprendeu um pouco nesses últimos dois anos isso também. Principalmente de fundo de renda variável. Eles viram que a captação, ela vem e ela vai embora muito rápido se o seu passivo não tiver qualidade. O nosso FIA tomou resgate mês passado. E a gente está com rentabilidade boa. Mas, porque o mês foi um mês muito ruim. Os fundos de ações, os fundos abertos tomaram muito resgate mês passado. Nosso fundo de ações também. Só que, assim, a gente não para para olhar quanto que foi de resgate. A gente não tem comitê para isso. O menino já sabe o que ele tem que fazer. É um menino que faz isso. Ele vai vender exatamente 0, de cada um. A gente fala em alocação. A gente não delibera sobre comprar 10 mil, vender 10 mil. A gente fala em percentual. E quando sai da banda de um X% para cá, um X% para lá, o próprio Excel corrige... O Excel corrige... O Excel... O Excel... O Excel... O Excel... O Excel... O Excel... O Excel...